A Mossa Baneira Banho Atchim É na Baneira que eu vou pra sala E sapateio nas madrugaras Sou da fronteira, nasci cambeiro Sou bom de dança, sou fandangueiro É na Baneira, tenho jeitão nessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera É na Baneira, tenho jeitão nessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Eu sou o canto da Siriema Nos dias quente do meu estado Eu sou a moeda, minha lua cheia Eu sou estouro, chucro dourado Essa Baneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Essa Baneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Eu sou o perro do pão em Brasileiro Eu sou o tronco do pão em Brasileiro Lá da Baneira, lá da Mangueira Eu sou o canto do galo íntio Eu sou o garoncho a vida inteira Essa Baneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Essa Baneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Eu sou o perro do pão em Brasileiro Eu sou o perro do pão em Brasileiro Lá da Mangueira Eu sou o canto do galo íntio Eu sou o garoncho a vida inteira Essa Baneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Essa Baneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Alegria, alegria, moçada Alto e Matias com você Jep, 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 jep Legenda Adriana Zanotto